Não viaje não doido, você vai tomar, você vai tomar, ratuque hein? Fala aí doido, aqui é o Agli e hoje bora jogar Battle Browse Royale Então doido, aqui é o seguinte, a gente tem essa bola aqui, tem que pegar essas paradinhas aqui E tem um tempo aqui em cima, tá ligado? A gente tem que matar as outras bolas e ficar no primeiro do rank aqui do lado esquerdo aqui, beleza? Bora pegar algumas bolinhas, oxe, esse cara aqui eu vou matar, não corra não meu brother Você já tomou já, já matei um, beleza? Já vou matar aquele ali também Tem como o Calatela transportar aqui também, se liga só, eu tô aqui, vou pra ali, se liga só Ó lá, ó, se ligou? Véi, esse jogo é muito top doido Ontem eu baixei no celular e eu falei, não é top, véi, é top Véi, eu tô em segundo, eu vou matar aquele iName ali, ó, bora procurar o iName Ó ele ali, ó, toma o Kamehá, Kamehá, filho da mãe, vem pra cima, vem pra cima, tu não toma não Ah, tô em primeiro, caraca, não era esse maluco, como é que ele tava de rei, véi? Eu não entendi, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Ah, ele ainda tá de rei porque ele tem mais, mais bola do que eu, véi, tá ligado? Oxe, tu não vai aguentar não, maluco, ó lá, tô em primeiro, cheguei em primeiro, véi É muito, mas muito top esse jogo, vou sair cacetando todo mundo aqui agora, véi Não viagem não, doido Oxe, como é que esse maluco tá aguentando tanta cacetada minha aqui, véi? Ó lá, ó, já foi, tô com 321, véi Ó, aquele japonês doido lá tá em segundo, véi Mas deixa eu matar esses maluco, vou matar esses pequenininhos Ó, tem um minuto ainda, véi, tem um minuto Vou matar os pequenininhos pra mim ficar fortão, véi Aproveitar que os pequenininhos é fraco, né? E bora atacar-lhe pau Cadê mais? Vem mais, vem mais, vem mais Vem mais, aqui, ó Isso aqui já foi Filho da mãe, teletransportou Esse pirata aqui vai tomar Vai tomar, tomou, já foi Caraca, maluco, eu tenho uma bolinha Eu tô mais grande que os outros agora Tô mais grande, véi Bora Aqui, ó Opa, tem um grandão ali Epa, você quer bater no cara ou quer o cara pequeno, né? Tome o teu, tome o teu Oxe, o japonês tá em minha frente, véi Ó lá, doido, ó Se liga só Caraca, maluco, eu tô muito forte, véi Tô com 600 Agora você não passa, não Ó o japonês ali Ah, não, o japonês não O japonês não Vou matar esse daqui que tá mais fraquinho E deu Vem Tomou Caraca, maluco, eu tô com 600, véi Oxe Aproveitar Viu se os dois vêm aqui em cima de mim Ah, tomei, véi Mas eu ainda tô em primeiro, né? Tô em primeiro ainda Tô em primeiro Oxe Você vai tomar, vai tomar Eu tô leve 16 O cara tá leve 18 Caraca, maluco Eu fui Ganhei, 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 ganhei Ganhei, ó lá, ó Bora mais uma Então, doido, aqui se tu ganhar Tu pode atualizar teu personagem, véi Se liga só Bora ver o que eu vou ganhar aqui, ó Se liga só Bora abrir esse baú aqui Beleza, doido Eu abri aqui Se liga só As coisas que eu ganhei, véi Se liga só Ó Ganhei esse aqui, ó Tá vendo? Desbloquei Esse daqui Ganhei a patinha aqui E ganhei o machado Qual é o melhor, véi? Eu vou botar o machado, né? Sai cortando todo mundo O que mais aqui? Ganhei o demônio aqui, ó Véi, tá muito top Bora lá agora Começar o novo visual Ó lá, ó Agora eu tô longe com o machado Quem vem agora eu vou passar o machado Vem Vem Vem, toma Vixe, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Caraca, o cara tá virado bicho, véi O cara me matou o japonês Será que é o japonês daquela hora, véi? Oxe, o cara soltou uma errada em mim ali, ó Você vai tomar, você vai tomar Matei um Ó, tomando essa bola, véi Caraca Tô em quarto, véi Pegar algumas bolinhas aqui Pra gente ficar topzera, né? Ó, tô em quinta agora Caraca, os caras tá matando um zozoto E eu aqui, véi Tem que procurar alguém pra matar, véi Senão vai dar ruim pra mim Ó, tem um carinha ali Tem outro aqui em cima também Venha, venha, venha Você já vai tomar já Nem corra Nem corra Hatuk, hein? Caraca, só deu o Hatukzão Ele caiu, véi Beleza Tô em segundo Tô com centro Fui pra terceiro, véi Caraca Vou teleportar aqui Não sei porque eu teleportei pra ali Mas tá valendo Venha Morreu um Bora, outro morreu Mais outro Caraca, o cara me entontou, véi Me entontou Morreu Tô level 7 Tô no 2 Beleza Bora continuar Caraca, maluco Eu tô quase em primeiro, doido Olha o tanto de bola Ah, agora aqui Agora aqui, meu brother É aquele maluco ali que tá em primeiro, ó, véi Nem vou pra cima dele Senão eu vou tomar Mas ele tá batendo o cara pequeno Vou largar ali pau agora Agora tu toma Ele tá level 10, véi Oxe Meu life tá mais que o dele Já foi, já foi, já foi Tô em primeiro de novo, doido Tô em primeiro de novo Vem Caraca, maluco Aqui ninguém Vixe, fui pra segundo Fui pra segundo Oxe O cara tá me batendo Eu não vi não, véi Que viagem Morre 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 Já foi Fala lá Mas quem que vai apanhar agora Tô em primeiro de novo Tô o reizão aí, ó Bora Morreu Morreu também Esse aqui Caraca Tô com 520 Ah, ninguém me pega ali mais não, véi Pega não Pega não Muito ponto, bicho Ah, sim Tem um que tá no segundo ali Que não tá tão fraco também não, véi Ó, ele tá level 15 Eu tô level 14 Mas eu tô com mais Mais ponto que ele Então é pra ele deitar, né, véi Ó lá, deitou Já foi Caraca, maluco Doido, eu quero que você jogue E diga qual o máximo de ponto Que vocês pegou, véi Beleza? Ó Aqui eu já vou ganhar 10 segundos 10 segundos, 10 segundos Teleportar pra ali Será que eu ainda mato esse daqui? Você quer vir pegar só os pequenos, né? Matei Caraca, peguei quase mil pontos, véi Ó lá, ganhei Então é isso aí, dois Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam desse jogo É nóis E fui Valeu